Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Mamoré. Alex recebe de Reinaldo e abre o placar para o Cruzeiro. Logo em seguida, Clayson corta o zagueiro e chuta no canto, 2 a 0. No segundo tempo, jogada de Rogerinho e Adalto diminui para o Mamoré, 2 a 1. No final, Marcos Teixeira cobra a falta na cabeça de Fabinho que fecha o placar. Cruzeiro 3, Mamoré 1.